E no último que eu tinha, glória ao Senhor, e eu sem esperar nada, a minha casa encheu para dar glória. Dão glória a Deus, irmão, dão glória a Deus, irmão, a palavra vai acabar, e Deus está colocando agora a chave na tua vida. Na fechadura, Deus vai dar uma volta, tão glória vai dar, Deus vai dar outra volta, tão glória vai dar. A mão misteriosa já está fregando na fechadura, e está abrindo a porta agora, abra a boca para dar glória. Ô teu glória, mexe com o inferno, ô teu glória, manda demônio embora, ô teu glória, para o batuque da vacuna, ô teu glória, entra dentro da casa do pai de santo, ô teu glória, arranca a miséria, ô teu glória, arranca a depressão, Eu tenho glória pela palavra, dão glória agora, ô glória, mata a demônio, ô glória, mata a serpente, ô glória, mata a escorpião. Vamos dizer como Davi, eu sou pobre, sou pobre, Senhor, necessitado, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Dão glória, meu, o Senhor está chegando, eu vou tomar a boca do advogado, eu serei o martelo do juízo, eu sou a boca do promotor, eu vou advogar a tua situação, eu sou teu Deus de dia, eu sou teu Deus de noite, eu sou teu Deus de madrugada, eu sou o cristão, A tua casa será a casa de glória, e alguém parou de dar glória, mas a palavra manda descer, vai embora dando glória hoje, que a glória vai voltar. Ah, mamarinha, vai embora dando glória, que alguém que parou de dar glória, vai voltar dando glória a Deus. A palavra arranca o cachimbo da boca de alguém, a palavra arranca a droga da vida de alguém, a palavra arranca a bebida da boca de alguém, o que que eu tenho que fazer? Só da glória. Nós vamos finalizar com glória, tem glória para dar? Tem glória para dar? Glória, 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 glória. Nós estamos chamados a povo da glória, atrapa a boca da glória, fizeram por um tempo segurar a glória de Deus. Explode a glória, a irmã lá da glória, o irmão aqui da glória. Lamanalha, anciões, tentou segurar a glória, Deus levanta outros anciões para soltar a glória. Tentando tampar o nome de Deus, parou aqui, explode ali, tentando glória. Tentando tampar o nome de Deus. Tentando tampar o nome de Deus. Tentando tampar o nome de Deus.